Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não? Faz assim ó, anota, pra não esquecer, anota GABES! Galera, nesse vídeo eu vou fazer uma resolução da UERJ 2023, beleza? Então, bora pro exercício! Questão 24. Nos triângulos retângulos PQR e PST apresentados a seguir, o ponto Q pertence ao segmento de reta PS e o ponto R pertence ao segmento de reta PT. As medidas dos segmentos PQ, QR e PS são respectivamente 41, 9 e 100 centímetros. A medida do segmento ST em centímetros é igual a... Então, vamos lá, devagar. O que ele me deu? PQ mede 41. Vou colocar assim, fazer bonito. Apagar aqui. Colocar 41. Tá tudo em centímetros. QR mede 9. PS mede 100. Então, aqui tudo. Apagar aqui. Colocar 100. A pergunta é ST. Vou colocar um X aqui. Tá bom. Se você veio até aqui procurando essa questão, provavelmente você não teve uma ideia, uma estratégia pra resolver esse exercício. Tá legal? Fica aí uma dica pra um gatilho mental. Sempre que eu tenho triângulo dentro de triângulo, eu, GABES, checo rapidamente por semelhança. Eu vejo se tem semelhança aqui. E não pode ir só pelo feeling. Eu preciso provar a semelhança. Tá legal? Uma das formas de provar que esse triângulo, por exemplo, é semelhante a esse, é vendo se eles têm dois pares de ângulos em comum. Tá legal? E eles têm. Eles têm esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. ele é ângulo tanto do pequeno, quanto do grande. Beleza? Então, a gente tem o P, tanto pro triângulo pequeno, quanto pro triângulo grande. E eles têm o ângulo de 90 graus. Ambos têm o ângulo de 90 graus. Tá legal? Então, no triângulo grande, eu tenho o S. No triângulo pequeno, eu tenho o R. Pronto. Se eu tenho ângulo, ângulo, então esses triângulos são semelhantes. Agora é só completar o nome. P, S, T é semelhante a P, R, Q de queijo. Beleza? Isso significa que... Aí, vamos lá. Se esse ângulo aqui for beta, esse ângulo aqui será beta. Pra você não se confundir, eu vou te entregar um presente. A tabelinha de semelhança. A tabelinha de semelhança é maravilhosa. Olha isso que animal. Eu vou chamar de alfa, beta e 90 graus os ângulos. Aí, eu tenho o triângulo PST, que é o grande, e o triângulo PRQ, que é o pequeno. Agora, eu vou preencher essa tabelinha com as medidas dos lados opostos aos ângulos. Vou repetir. Com a medida dos lados opostos aos ângulos. Então, vamos começar pelo grandão. O que eu sei do grandão? Eu sei o lado oposto ao alfa? Sei. É X? Sei não, né? Mas eu quero saber. Eu sei a medida do lado oposto ao beta? No grande? Sei. É 100. Eu sei a medida do lado oposto ao 90 no grande? Não. Vou pôr um pontinho aqui. Agora, pequeno. Eu sei a medida do lado oposto ao alfa no pequeno? Sei. É 9. Eu sei a medida do lado oposto ao beta no pequeno? Não. Vou pôr um pontinho. Eu sei a medida do lado oposto ao 90 no pequeno? Sei. É 41. Está legal? Essa tabelinha está me dizendo que, por exemplo, X está para 100, assim como 9 está para esse pontinho aqui. Ou X está para esse pontinho aqui, assim como 9 está para 41. Está legal? Então, aqui eu tenho todas as possíveis razões de semelhança, o que é maravilhoso. Só que eu não tenho nenhuma fração completa, né? Essa fração aqui está bonita, mas aí essa daqui não está completa. Essa fração está incompleta, mas aí essa está bonita. Pô, que bom seria se eu pudesse descobrir o valor de algum desses pontinhos. Ou esse, ou esse. E está fácil de descobrir. Porque esse triângulo aqui, por exemplo, ele é retângulo. E se ele é retângulo, vale Pitágoras. Então, no triângulo pequeno, que é o PRQ, eu sei que 41² é igual a 9² mais... E aí eu vou dar um nome, eu vou chamar esse lado aqui de, sei lá, A. E aí eu vou apagar isso aqui e escrever A. Está bem? Mais A². E daqui eu consigo descobrir o A. Tudo bem? Aqui tem alguns truques para fazer conta. Eu vou fazer usando um truque. Se você não quiser usar o truque, fica à vontade. Faz 41² no rascunho, 9² no rascunho, subtrai, depois tira a raiz. Dá maior trabalho, mas funciona. Eu vou usar 41² menos 9², que é um produto notável. É uma diferença de quadrados. Está legal? Se você não lembra, eu vou revisar aqui. Se eu tenho A² menos B², isso é a soma A mais B vezes a diferença, A menos B. Nesse caso, a gente tem 41² menos 9². Então, vai dar 41 mais 9 vezes 41 menos 9, que é 50 vezes 32. Bem mais bonito. Beleza? E outra. Eu já vou usar o famoso dobra meia. Se eu dobrar o 50, ele vira 100. Se eu meiar o 32, ele vira 16. Gabs, o quê? Dobra, meia. Dobrei o 50, multipliquei por 2, virou 100. Meiei o 32, dividi por 2, virou 16. E por que isso é legal? É porque eu vou tirar a raiz quadrada, não vou? Então, o A tem que ser a raiz quadrada disso. Raiz quadrada de 100 é 10, raiz quadrada de 16 é 4. Então, a raiz quadrada disso é 10 vezes 4, que é 40. Olha que absurdo. Esse triângulo é pitagórico, tá? 40, 41 e 9. É um triângulo cujos lados são inteiros. Triângulo retângulo cujos lados são inteiros. Daí, esse A é 40 e agora acabou. Agora eu posso fazer por semelhança maravilhosamente. É só pegar isso aqui e dizer que X está para 100, assim como 9 está para 40. Beleza? Dá para cortar, inclusive, ó. Esse zero aqui ficou X igual a 90 sobre 4. Se eu dividir por 2, cima e embaixo dá 45 sobre 2. E metade de 45 é 22,5. E eu encerro esse vídeo marcando como verdadeira alternativa. B de bola. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e dar um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives e dos próximos vídeos. Sem prazerzaço revê-los, um beijo e até a próxima questão.